Muito bem, nós estamos aqui com a diretora da escola, José Rodrigues, a Maria de Neuza. Acontecendo hoje a primeira feira cultural aqui na escola. Você falasse pra gente desse evento. Então, esse evento, a primeira feira cultural nas escolas, faz parte do calendário escolar da Secretaria de Educação. Todas as escolas desenvolvem esse projeto. E a nossa escola ficou pra hoje devido à demanda, né? E tem como objetivo levar os alunos a voltar ao passado. Recapitulando lá o passado, vivenciar agora no presente. As culturas, linguajar, as danças, enfim, muitas coisas boas, né? Tais como muitos objetos, depois nas exposições, os alunos vão estar fazendo essa demonstração. As professoras, elas, com o tema primeira feira cultural, depois elas desenvolvem o subestema, onde os alunos, com o auxílio dos professores, eles fazem as pesquisas, eles elaboram, eles planejam, estudam, para depois estar apresentando para o nosso público. Muito importante, né? Porque nós temos uma escola inicial. Então, a formação desses alunos, eles estão passando por um processo de formação. Agora, a gente está recebendo todas essas informações, né? E é claro, a gente teve aqui a apresentação de culturas aqui do estado de Mato Grosso, da região centro-oeste, de várias brincadeiras. Então, aqui a nossa escola começa lá na educação infantil, com o pré. Eles também abraçaram a causa, eles também irão fazer as apresentações com os pratos típicos, onde depois vocês podem estar visitando essas apresentações deles. E você até está experimentando também, que os professores também, eles fizeram o prato, né? E depois explicando a origem de tal prato, tal como a galinhada, a farofa de... Em nome da coordenação da escola... Farofa, né? Depois você... Agradecer aos pais, aos responsáveis... E então, tem muitos pratos bastante saborosos. Hoje, durante agora a manhã e a tarde, também nós teremos, né? Vai estar... Teremos apresentações, as pessoas podem vir. Essa questão dos alimentos, as pessoas podem vir e comprar, consumir? Eles serão comercializados aqui, esses pratos típicos? Sim. À tarde, no Vespertino, teremos as mesmas apresentações, só que com outros alunos, né? Outras professoras, teremos também música, danças com coreografia, teremos teatros. E sim, aproveitando o momento, os professores do quarto e quinto ano, eles estão desenvolvendo um projeto do GEP, onde é levando para as crianças o empreendedorismo. E a intenção aqui não é adquirir questão de valores, e sim, para a criança entender como que se... O vender e o lucro em cima disso. São valores simbólicos. Diretora, para amenizar pelo que nós já vimos agora de manhã, temos certeza que a tarde será tão bom quanto agora de manhã. E é claro, para amenizar toda a sua equipe, todos os professores, a participação dos alunos. O que a gente pôde presenciar aqui, um aluno de primeira série, lendo um texto, um aluno de primeiro ano lê um texto, a gente vê a dedicação dos profissionais, a dedicação da escola com a educação em si. E é claro, deixar a Record e Tiqueira à sua disposição. Sim, nós estamos bastante felizes também com a desenvoltura dessas crianças, porque aproveitando o momento, a própria criança pesquisa, eles planejam, e eles estudam o que vão apresentar. E então, feliz ficamos nós de ter os nossos alunos do primeiro ano fazendo uma leitura fluente do teu texto para apresentar.